Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Tirei carne e amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, o compadre o ladrão Por tentar ganhar o teu coração Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo pode errar Não sei por que, meu Deus Sozinha ficou a final Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar